O meu morro é a Pátio de Bombo, estava com uma tempestade. A Pátio de 10 minutos. A Pátio de 10 minutos. Se todos puderem ver, vou parar de uma mota de perda. A Pátio de 10 minutos. Está vindo de nós. Quem gosta de ter as dama é nós. Pode pagar uma mota de campo, a Pátio de 1. A Pátio de 10 minutos. A Pátio de 10 minutos. oi 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 Tchau, tchau, tchau.